Amado Papai do Céu, estamos aqui em mais uma manhã Senhor, manhã de Páscoa, tantas pessoas estão comemorando a Páscoa, tantas pessoas estão tristes, nós estamos aqui para declarar que nós chamamos Jesus, obrigado pelo sacrifício feito por nós na cruz do Calvário, obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, nessa manhã cuida de nós Pai, estende tua mão sobre a nossa vida, direciona nossos passos, perdoa os nossos pecados Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo o mal e que cada pessoa que passar aqui nesse canal Pai, buscando uma palavra do Senhor seja respondida por ti, em nome de Jesus, amém.